E a gente estava falando fora do ar aqui, eu queria que você explicasse para a gente como é que é o entendimento um pouco cultural da Lei Pelé. A gente falou um pouquinho dela aqui, na questão do que é reconhecido como esporte profissional. A gente estava falando um pouquinho antes fora do ar e eu achei super interessante, queria que você falasse um pouquinho para a gente. Excelente, excelente. Quando a gente ouve esse nome Lei Pelé, evidentemente que num país ainda, ou num mundo futebolizado, ainda mais Lei Pelé, a gente pensa que seja uma legislação aplicável ao futebol. Porque existe nesse senso comum a ideia de que somente o futebol é profissional. Mas a Lei Pelé, embora ela seja sim futebolizada, e o que eu quero dizer com isso é o seguinte, que os artigos dela são feitos pensando no futebol, Aliás, pensando no principal jogador do principal clube, do clube mais rico do mundo, na verdade, essa é a minha humilde percepção sobre a Lei Pelé. Mas ela se aplica a todos os esportes. E não existe na Lei Pelé nenhum dispositivo que diz, olha, o futebol é profissional e as outras modalidades não. Eu ouço até as pessoas falarem muito que as outras modalidades são amadoras. Esse conceito de amador não existe na legislação desde os anos 90. Então, não podemos jamais dizer que determinada modalidade é profissional ou amadora, ou profissional ou não profissional. Existem pessoas que vão praticar o futebol de modo profissional. Existem pessoas que vão praticar o basquete, o vôlei, de modo profissional. Como existem pessoas que vão praticar de modo não profissional. Então, a distinção é essa. É como você pratica a modalidade. Você, até esses dias, era um jogador profissional. Hoje, você joga basquete como um não profissional. Então, repito, não é a modalidade que é profissional ou não, a forma pela qual a pessoa pratica. E a Lei Pelé, repito, isso é muito importante, ela se aplica a todos os esportes, embora seja futebolizado. E, aliás, até esses dias houve uma polêmica, ela está na pauta, a questão dos esportes eletrônicos. A Lei Pelé se aplica também aos esportes eletrônicos. Inclusive, existem livros, bons livros sobre o assunto, justamente fazendo essa relação da aplicabilidade da Lei Pelé aos esportes eletrônicos, como em todas as modalidades. É interessante esse negócio dos jogos eletrônicos, porque a ministra falou, deu a opinião dela. Mas, eu entendi ele como opinião. Depois, é óbvio, e cada um tem o direito de ter a sua opinião, mas, depois, a gente tem que ser um estudo muito mais profundo do que simplesmente a opinião das pessoas, se é um esporte ou não. Então, eu acho que é... Aliás, em tudo, né, Fih? A gente precisa sempre ser embasado em estudos. A gente precisa ser embasado em estudos.